Neste Dia das Mães, só a Clube Veste tem inúmeras opções de presente para sua mãe. Confira as novidades da coleção de inverno. Blusa gola alta visco lycra, só R$ 9,90. Blusa de lã, R$ 14,90. Calça de plush, apenas R$ 17,90. Sobretudo, moletom R$ 39,90. Grandes ofertas e muita variedade para o Dia das Mães, só na Clube Veste. Calçadão da Quinze e Ébano Pereira, em Curitiba. Calçadão da Quinze e Ébano Pereira, em Curitiba.